Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Que batida fenomenal! Que curva, hein? Que lindo gol! Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. O Boca Juniors marca um gol logo cedo. Era o objetivo. Talent! Goal! Gol! E o time mexe no placar! Que categoria, hein? Eles entraram com tudo. Já estão com dois gols na frente. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é tanto dia que acontece. E acabamos de ser privilegiados de ver um pé. Ralland vai mandar pro gol! Gol! Que passeio do time hoje! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Pronto! Agora é hat-trick! Pode chamar de hat-trick, 3 em 1, bala da cabelo e bigode. O que você quiser... Ralland! Goal! Ele foi lá e não perdoou! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Foi um chute espetácula! Uma bola venenosa, cheia de efeito! Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton! Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara! A batida! Tá na rede! Gol! Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia pra fazer mais uma goleada histórica. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Levandowski! Levandowski! Quem é acionado é Haaland! Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance! Excelente posicionamento! A bola desviou no zagueiro e foi pra escanteio. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Cobraram o escanteio curto demais. Lá vem... Subiu e meteu a cabeça na bola! Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Neymar! Ótima jogada! Vem a bate! Nossa! De novo! Vai fazer! Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. É até porque, pra respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Bito. Haaland vai mandar pro gol! A metida de bola ali pro companheiro. Olha a batida, de longe. Levandowski! Levandowski! Vai entrar! Gol! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Salvou o goleiro. Salvou o goleiro. Contra o atacar, né? Final do primeiro tempo. Chegamos no intervalo e parece que o jogo já tem um vencedor, hein? O adversário não ofereceu resistência até aqui. Vai ser muito difícil mudar o placar. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. No primeiro tempo já foi um chocolate, hein? Uma humilhação. E pode aumentar no segundo tempo. Opa! O segundo tempo já está rolando. Abriu o jogo pela ponta. Achou bem o companheiro. Chocou! E é gol! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, pra equipes vencedoras assim. Difícil é os perdedores engolirem um resultado desse. É, mandou dali mesmo. É o segundo escanteio do jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Fez a cobrança curta pro companheiro. Está amando a bomba. Ela vai fora pelo lado esquerdo. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Quem é acionado é Haaland. Haaland vai mandar pro gol. Vai marcar. Gol! Incrível! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. 306. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. Messi! Gol! É dele! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a deste time! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, pra equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Pois... Levan Dobbsky vai fazer o gol! Beleza de defesa! Até o adversário sabia que ele tinha que fazer o gol dali. Mas fazer o quê, né? Perdeu. Substituição para o Boca Juniors. Número 18. Mais um escanteio. Nenhum escanteio pro outro time ainda. Foi um passe curto. Não deu pra aproveitar. Cruzamento de Lewandowski. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Zieliński tentou um companheiro mais adiantado. Lewandowski. Errou o chute e ela saiu à direita do gol. Milton, pra acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil não. Substituição para o Boca Juniors. Número 9. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco. O Boca Juniors só tem mais uma cartada pra tirar do banco. Será que o técnico vai usar? E a bola... Olha a chance! E gol! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia pra fazer mais uma goleada histórica. O técnico... O técnico... A batida! Caramba! Outra chance! Gol! Ele manda a bola pro fundo da rede! Opa! Virou massacre! Que goleada! Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é pra humilhar. É até porque pra respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Vem a batida! Resolveu logo a parada. A defesa cortou mais uma vez. Xalhanoglu. Messi cruza. A cabeçada! Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? 10 minutos foram indicados. Neymar! Carlos Eduardo! E está armado contra-ataque! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer pra evitar que tome um gol. Vai sair a bomba, atenção! Que foguete! Deu o passe curto, não jogou na área. Está encerrada a partida. O Boca Juniors passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bertin. Primeiro ataque, primeiro gol e depois nada. Tudo bem que conseguiu a vantagem. Então, vamos lá. Próximo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.